Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal. Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... E o vídeo de hoje é... Então, o vídeo de hoje eu nem sei se vai rolar. Vou fazer uma proposta para os meus amigos, que eu não sei se eles vão aceitar, mas eu acho que vão, porque eu tenho uma boa justificativa. Então, possivelmente, o vídeo de hoje vai ser entrando na piscina do nosso hotel pela primeira vez. E a justificativa boa é que o calor desse lugar que a gente tá, gente, de 33 graus, é muito calor. Não é 33 graus, é 50 graus, entendeu? Sensação térmica de infinitos graus. E, tipo assim, a gente não tem nada hoje. Hoje o nosso dia está livre, entendeu? Porque os outros dias eu não entendo a gente não ter entrado até hoje, porque ah, parque, chega corrido, sai cedo, chega tarde, chega cansado e tudo mais. Mas hoje a gente não tem nada. Então a justificativa é essa, perfeita. Então, ao invés de reclamar do calor e ficar deitado no ar o dia todo, vamos curtir a vida lá fora, na piscina. Vamos ver, vamos ver. Olá, garoto! Olá! O que você tá fazendo aí, hein? Tô tentando carregar o meu celular. Eu tenho uma proposta pra te fazer. Você anima a nadar? Animo, tá calor pra caramba. Pois é, e a gente nunca nadou até hoje, velho. Por que a gente não fez isso? Ah, porque a gente tá na corrente. Pera aí, garoto. Vamos nadar, anda logo. Muito gostoso. Ei, ei, ei. Anda. Não, mas é isso aí. Você topou e tá aí? Não, mas aí tem condições. Eu topo, tem condições. Pode falar. Pode falar. Eu quero 100 reais. 100 dólares, 100 dólares. Pra mim? 100 dólares. Caguei, se você não nadar, caguei. Não, ué, você me fez a proposta. Não, eu tô te perguntando se tu quer comigo. E eu tô fazendo a contraproposta, você vai aceitar? Não. Então eu aceito primeiro a proposta. Cadê? Cadê? O que é isso, gente? Debaixo da coberta? Não, condicionadinho. Brusa de frio? Gente, isso aqui, ó, é o inimigo. Isso aqui é um inimigo e um amigo ao mesmo tempo. Um inimigo porque, cara, a gente não sai. Se pudesse ficar o dia todo no quarto, deitado, no ar condicionado, a gente ficava. Mas vamos animar, vamos nadar. Vamos nadar? Nadar? É. Vamos. Gente, não sei se elas animaram muito. Olha como elas estão. Nossa, você tá bem triste, né? Tá parecendo que tá no dia fio doce. Gente, pensa. Primeiro dia que a gente chegou, a gente foi lá e botou o pé. Não era tão gelado. Segundo, o calor de Orlando tá muito cabuloso. E terceiro, hoje é o nosso dia livre, velho. É verdade. É dia sem parque. Então vamos... Nadar. Isso. Bora. Tá seisão, então, né? Aí ela sentindo a cem dólares, Luiz. Olha a bagunça desse quarto. Ross. Gente, Ross é uma loja aqui dos Estados Unidos que é tudo junto, assim, ó. Roupa, tudo bagunçado. Meu pai do céu, ele achou o nosso achadinho. Achou o nosso chocolate. Olha o tamanho do cocão, Zé. Bora nadar, vambora, bota roupa, porque a gente vai estrear a piscina do nosso apartamento. Partiu, todo mundo pronto. Você tá comendo jeito, Luiz? Eu vou nadar um shot, eu vou no centro. Ó, gente, seguinte... Não, se liga nesse calor, velho. Olha esse sol. Tá sem explicação. Ah, gente, no tour pelo nosso apartamento, eu esqueci de mostrar pra vocês um lugar. Vamos mostrar pra galera. É muito legal e muito fotogênico. Eu, inclusive, quero fazer uma foto lá. Vixe, eu achei que era aqui. Não é aqui não, vou ficar devendo pra galera, então. Ah, então é isso. Eu vou ficar devendo. A galera aí de casa esperando. Mas, gente, é porque tem que andar. Onde que é, Luiz? Você sabe? Não. Ah, gente, então... Vou ficar devendo pra vocês, tá? Desculpa. Não, mentira, eu tô achando que é no I. Lembra que ela falou pra gente que a lavanderia era no I? É, falei. É lavanderia. Ou é no L? O que é esse lavanderia? O que que tá escrito aqui? No glassery. Nada de vidro. É, sem vidro de brinque. Sei lá. E metidos na área da piscina. Tudo bem. A gente não tem, não. Vambora. Vamos entrar na nossa piscina. Onde você vai, Luiz? Ah, viu como que o Luiz é preocupado? Fofinho. Ele quer mostrar pra vocês a lavanderia, pra vocês não ficarem com vontade. Ó, gente, na nossa piscina. Olha, tá boa? Sério, tá muito boa. Deixa eu ver. Caraca! Não tá quente e não tá gelada. Tá tipo assim, perfeita. Água de chuveiro. Caramba. E ó, tem toalha. Tem toalha. Só que, mano, a toalha aqui é muito pequena. Se liga. Abre aqui, Ayla. Abre essa toalha pro povo ver. Eu tava até pensando se o pessoal achava que a gente era mais baixinho. Eu não posso falar, né? Eu não sou, mas... Olha aqui. Galera, rápido. Porque vocês não tem noção. É porque o meu pessoal tá menor que eu. Olha isso, mano. Tá muito pequena. Bem pequena. Mas tá bom. Dá pra enxugar. Aí tem as toalhinhas aqui, ó. Tem umas mesinhas, um sofazinho. A noite aqui é uma vibezinha muito gostosa. Confesso que eu já vim pra cá de noite ficar aqui mexendo o celular e tudo mais. Conversando no celular. Porém, não entrei na piscina. Mas vamos ver se o Luiz achou a lavanderia. Luiz achou. Você não foi, não? Vem, amiga, ver pra você ver como que é muito gringo. Não, fotão. Fotão. Juro. Eu caí aqui sem querer. Eu me perdi. Aí eu e a Juju... E estando assim na porta falando, ué, que lugar é esse? E aí? Um público de quatro horas. Ó, aberto. Olha, gente. Olha isso. Vê se não é muito fotogênico, mano. Eu acho que eu vou vim na lavoura. Pra correr. Tô precisando. Com ação. É três só? Não sei. Mas aceito na velha. Não é muito fotogênico? Caramba, é muito gringo. É muito gringo. É um piso legal. E você tá numa lavanderia? Eu tô, eu tô. Um dólar o sabão. E aí vem como? Sei lá. Carro. Ó, em bar não, hein? Ah, sei lá. Só sei que vou voltar pra fazer foto. Mas agora partiu piscina, gente. Partiu nadar, porque eu tô com calor. Voltamos. Estão preparados? Ela parece que é a segunda, velho. Quem vai primeiro? Nossa, olha, coloca o pé aqui. Quem vai primeiro? Eu, 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 eu primeiro. Eu também. Eu faço esses os meus pra vocês. Então vamos lá, Luiz. Eu vi, a gente viu. Luiz, você começa. Vocês viram? E a gente quer saber como vai ser o seu primeiro pulo. Olha aqui, Luiz. Você tem que pular com cuidado mesmo, porque não. É porque é raso, na verdade. Aqui é fundo, tá doido? É? É, aqui, ó. Aqui tá escrito ali, ó. Não tá enganando, não? Não, não, não. É dois metros. Dois pontos, seis metros. Ah, bom, bom. Olha lá, ó. Eu tenho um metro e oitenta e um, então sobra vinte centímetros. Que podendo. Ah, 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 ah. O que aconteceu aí nessa matemática? Vai, Luiz. Vamos ver como é que vai ser o seu salto, tá? Assim, como se eu fosse tipo um atleta olímpico. Beleza. Ó, foi bem. Muito bom, muito bom. Caraca, muito fundo mesmo. Viram? Aham. Sobrou vinte centímetros certinho. Verdade. Sua conta fez sentido agora. Gleida. Gente, eu não tenho... Vocês sabem que eu não sei pular, né? É sempre o botijão. É sempre o botijão, mas eu tô feliz com esse momento, porque eu vou me refrescar. Então vai com tudo. Tá, Luiz. Botijão! Eu vou pular no raso, então. Eu vou tentar fazer uma outra coisa. Eu vou tentar pular de lá e chegar lá. Uai, você não consegue não? Não sei, uai. Eu não sei o tamanho dessa piscina. Vai. Qual que é o seu pulo, amiga? Esse? Pulo com a terça aí. Pulo com a terça aí. Pulo com a terça aí. É borboleta. Butterflyla. 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 Vou no meu agora. O meu, ele vai ser... Eu queria algo diferente. Eu queria algo diferente. E aí? Já sei. Eu vou dar o rolinho. Vou dar o rolinho. Vou dar o rolinho. Eu vou fazer isso aqui, ó. Como é que chama isso? Giratória. Mortal. Isso. Vamos ver, gente. Vamos ver se eu consigo. Ela falou. Vai, Ayla. Ela falou. Vou dar o girinho. Mortal. Eu acho que vai de baixo. É melhor. Mais seguro. Dois, três e... Vai, Ayla. Vai, Ayla. Vai, seu motor, Ayla. Aê. Nossa, eu amei. Caraca. Mas que joga sensacional, mãe. A melhor é a que eu já entrei, Fafa. Caramba. Ó, eu vou ver o fundo. Como é que é? Vem. Aí já é fundo. Ué, mas eu vou chegar no último. Não, não é no diminui. É diminuir no meio, na linha ali. Tá vendo a linha ali? Um, dois, três e... Não vai dar, mãe. Calma, calma, calma. Você nem encostou no chão, sabe? Não, dois, três, vai. Quando ela encostar no chão, vai tampar ela toda. No, Ayla, então vai... Porque se a piscina tem... Eu não consigo descer até o chão. É, ué. Se a piscina tem dois metros e seis, você tem um metro e... Eu vou tentar ir assim, então, ó. Assim eu consigo. Olha lá, tampa ela toda. Ela chegou no chão agora. Caraca, velho. É muito fundo. Eu não cheguei. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Parece um barro, parece um barro. Parece um barro. Ué, eu não cheguei. Pera aí, deixa eu ver se você botar o pé, calma. É muito calmo, amor. Eu vou tentar colocar o pé. Acho que ela colocou, colocou. Colocou o pé, tampou ela toda. Colocou. Colocou, né? Colocou. Caraca, tampou você toda. Gente, é muito fundo. Aham. Vamos pro raso, galera. Vou cair, pular, pular. Você vai pular? Olha, vou tentar ir pra pular. Então vai. Vamos ver se ele vai conseguir. Eu acho que consegue. A pressão pega. Quando desce, né? Não conseguiu. Não conseguiu? É porque eu olhei a linha. Eu abri o olho, olhei a linha e falei, cheguei. Aí eu fui encostar e levantei. Só que eu tinha nada pra encostar. Mentiroso. Júlia? Não conseguiu. Ah, eu consegui. Ai, gente, que difícil. Aqui eu já tô dando pé. Aqui o ritoral. Aí eu tô nadando com o cachorrinho. Eu vou encostar no chão. Só que só com uma mão. Tá difícil. Como que eles chegaram nesse outro prato perfeito dessa água? Não, tá perfeita, velho. A piscina tá abaixo o sol o dia inteiro. E aí ela não fica nem quente. Ah, mas não é sobre, será? É sobre, eu estudei. Caraca, a vida é muito boa. Eu posso falar, a verdade, sabe quantos... Eu também estudei. Sabe quantos graus de diferença que faz a piscina pegar sol o dia inteiro? Um grau, não faz diferença mesmo. Então fica ambiente. Ah, a discussão, a discussão dos... Ah, então eu não sei, eu não sei, então. Com essa amiga boa. Gente, juro, a água tá fenomenal, velho. Não tem como explicar como que tá essa água. Não tem como explicar. Não, mas é porque não tem como eu falar por palavras. O que eu estou sentindo por ela? Isso, quebra o tavo, limita. Limita não, é limita. Eu falei limita. Vamos fazer agora uma corrida. Nós quatro versus nós quatro. O que eu falei nós quatro, ficou parecendo que nós era um grupo. Pera aí, o Felipe vai filmar. Preparados? Preparados. Então vamos embora. Quanto o Felipe falar já. Eu quero ver, hein? Quero ver se... Oh, essa água tá tão limpa, tá tão da hora, olha. Igual assim. Não, tá calor demais. Vamos lá, hein? Um, dois, três, valendo. Meu Deus, meu Deus. Quem será o grande vencedor? O que aconteceu? Quem chegou? Glenda? Ruim. É só o Felipe. A pessoa, quando ela quer roubar, né? Eu tô chegando, só vê alguém puxando meu short. Olha só, né? Não fui eu, não. Foi sim. Não fui eu, não. Não fui eu, não. Não fui eu, não. Bom, gente, a gente vai ficar nadando aqui agora. E é isso. Vamos pro raso de novo, porque aqui é muito bom, velho. Não, aqui é muito, não me gasta. Então tá. Tchau, tchau. Galera, essas são as imagens que quatro amigos adolescentes com uma GoPro conseguem fazer. Salmas, gente. Muito boas nossas imagens. Ótimas, perfeitas. É isso. Tem que ter até um documentário falando dela. É sobre, gente. Quem quiser contratar Netflix e afins, chama. Bom, gente, depois de curtir essa piscina, a gente vai ficar curtindo mais ainda. Mais ainda, que a gente se senta aberto. E assim, se arrependemos, nos arrependemos de não ter entrado antes. Com certeza. Por isso a gente vai entrar agora, todo dia. Todo dia. Eu vou acordar cinco horas da manhã. Eu vou acordar cinco horas da manhã, pular. E se eu não pular às cinco da manhã, vai ser quando eu voltar do parque, dez horas da noite. É isso. Porque tem que fazer o check-in aqui, na verdade. Não, porque não tem coisa, gente. Essa piscina merece a gente todos os dias. Merece. Porque a gente merece elas. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona, Camila Loures, temos três vídeos por dia. Vem dia, quatro horas, sete e meia. Sábado e domingo. Um beijo e tchau. Tchau.